e ele já vai ele vai lá apagando são pedro hein você não viu uma mulher falando lá e aí ele fala assim ó ele fala assim ó eu sou fiscal fiscal que tem dois caras que aí primeiro ele vai e o que o que o o e tem um também que o cara chega na casa dos velhos a pessoa de idosos e fala que o tempo dele venceu já para assinar um que vocês quer que seja cremado o alíquio e aí onde eu falei ali ó lá atrás que eu deixei o carro tem um lugar lá que dá só que agora tá lotado também não 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 Aô, beleza, hein? Vamos, ó, para passar do mês e meio. A gente está admirando. As namoradeiras. Olha isso aqui. Olha aí, Isabela. Pelo amor. Pelo amor. Olha aí. Não, aqui é bonita, hein? Ah, como que os caras proibem de pescar num rosto bonito desse? Não, com esse rosto, né? Olha aí, que bonito. Isso que é afogamento. Muito da hora. Olha o barco lá na frente, que legal. Deixa eu ver um pouquinho aqui. Aham. Olha aí. Olha lá. O rio de Piracicaba. Vai, vou tirar. Vazou pela Guacafora. Dá um oi, dá um oi, dá um oi. Os melhor cedido. Aí vem Wonderful easy. Vazou pela houve. Já é um oi. Um beijo aqui. Tadid. Já é um oi. Rar de boxe. Aninha. Aí a gente foi embora por cima. Boa tarde. Aqui é em Piracicaba, na Rua do Porto. 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 Aqui tem um monte de detalhes. Piracicaba. Viu espaço. Rua do Porto. Rua do Porto. Rua do Porto. Olá, tudo bem? Oba! Posso filmar? Oh, beleza! O que que é? Que peixe é esse? Esse é o que? Piraíba Piraíba? Oh, beleza, hein? De longe Escazinha Rua do Porto Olha aqui Bom demais, olha só isso Olha Fica até bobo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eee, eee! Vou tirar uma assim, ó? Vou tirar. Pernambuco do furo. Que da hora, que da hora, que da hora. E tem outra lá. Oba! Eee, eee! Eee, eee! Muito bom. Obrigado. O rodízio é 70%. É 70% ou o rodízio? 70% à vontade. É, o rodízio. É, o rodízio. Olha o riozão lá do outro lado É aqui, eu vou gravar até ali e a gente volta Porque aqui acho que já faz parte, ah não daqui Aqui que eu falei, eu parei da outra vez aqui Por aqui, quase foi isso aqui Esse aqui é o último, eu parei lá na frente Olha que legal, legal a hora Só uma sombra e água fresca depois Bem fresca, né? Pessoada Pessoada Pô, tem hora de beber Guaraná, Coca-Cola, dia de segunda-feira Aí a gente saca a coisa Aí eu gosto, hein? A gente saca a venda daquele jeito E quem não gosta? Ele tá vindo pra cima do pato, olha lá Olha o pato correu Tá com medo, né pato? Agora ele tá vindo, olha lá Agora ele tá vindo Olha o jacaré Olha lá, ele tá em cima do pato, tá em cima do pato mesmo Tá bom, tá bom? É um efeito É um efeito Obrigado. Obrigado.